Drenai Saga, do David Gamel. E eu vos vou falar dos primeiros livros da saga, se os estiver a ler por ordem cronológica, que foi a ordem que eu decidi ler. E também, estes dois livros acabam, muitas vezes, por não serem inseridos nesta saga, porque são considerados stand-alone. E como narrativa, qualquer um deles funciona sem o resto da história. No entanto, eu acho que é interessante ler porque dá-nos um bocadinho uns lá-mirés. Muito interessante sobre o mundo que o David Gamel criou e sobre algumas das coisas que ciclicamente motivam as pessoas. Já vou entrar em detalhes. O primeiro é o Knights of Dark Renown. Neste caso, estamos a falar dos cavaleiros. Portanto, os cavaleiros de Gabala. Os cavaleiros de Gabala são os cavaleiros que têm armaduras mágicas e que são escolhidos por um armeiro. São completamente livres em relação aos reis e são eles que entregam a justiça numa série de reinos. Portanto, eles andam sempre de um lado para o outro e fazem com que a justiça seja equilibrada. O que acontece é que existe uma sede por parte destes cavaleiros de proteger as pessoas. Isso faz com que eles embarquem numa aventura que não corre muito bem e faz com que os cavaleiros desapareçam. E ninguém sabe o que é que lhes aconteceu, onde estão e nada. Obviamente que as terras começam a mudar, que as coisas começam a correr mal e toda a gente continua à procura, ou à espera, dos cavaleiros de Gabala, mas eles não chegam. Ao longo deste, logo no início do livro, vamos conhecer o armeiro, que é um feiticeiro. Vamos conhecer algumas das motivações dela ao longo do livro. Vamos conhecer um cavaleiro que foi cobarde e que não conseguiu os outros. E que vai ter um papel bastante importante na história. E vamos conhecer os novos cavaleiros de Gabala, que nada tem a ver com os cavaleiros originais, mas que vão ser obrigados a se tornar-se cavaleiros comuns mortais, que não são nobres, não vêm de famílias todas x-PTO e importantes. Alguns deles não passam de ladrões, de oportunistas. Portanto, a vida deles vai levar uma revolta 360, porque é necessário para o equilíbrio regressar a este mundo, que estas pessoas se tornem os novos cavaleiros de Gabala. E basicamente a história do livro, de uma maneira muito simplista, é isto. Eu gostei imenso das personagens que o David Gamal criou, porque são personagens... Nós vamos conhecer as histórias deles, e apesar de ser um livro que não é muito grande, diz ela, de 350. Não é um livro muito grande, porque é um livro de fantasia. Obviamente que não há muito desenvolvimento do mundo, não há muito desenvolvimento de maneira como é o método mágico, ou a metodologia mágica, ou o mundo mágico, o sistema mágico, como lhe queiram chamar. Não há muito desenvolvimento, mas há o suficiente para nós irmos percebendo o que é que se está a passar. E há muita coisa que fica no ar. Eu cheguei ao final do livro e fiquei com vontade de que houvesse mais história de algumas destas personagens, porque sinceramente eu que fiquei com curiosidade do que é que lhes aconteceu no resto da vida, apesar de haver um epílogo que basicamente nos diz o que é que aconteceu a estas personagens. Eu queria mais um bocadinho, mas o autor não entregou. Depois, no segundo livro, o Morning Star. Este livro eu dei 4 estrelas e mais. O Morning Star é diferente, mas parte do mesmo princípio. Ou seja, existe uma série de injustiças que estão a acontecer e as pessoas precisam de um herói. E este herói acaba por ser um herói lenda, que é o Morning Star. Só que a pessoa que vai ser o Morning Star, ou que é o Morning Star, é um mentiroso, é um fora da lei, é um ladrão. Ele faz as coisas para o seu próprio proveito, não para ajudar as pessoas. E, portanto, é muito interessante ver esta personagem desenvolver-se. Da mesma maneira que no Knights of Dark Renown, as personagens também são nesse sentido. Portanto, eu acho que isto vai ser algo que vai continuar na série do David Gamel, que é personagens humanas, que, quando eu digo humanas, são pessoas que têm falhas, que têm... não sei se serão falhas de caráter, mas, pronto, não são perfeitinhas, não são aquele cavaleiro e aquele herói que muitas vezes é associado às histórias, aquilo é intocável, nada disso. Todas estas pessoas têm problemas, têm... São quase reais, sem serem, obviamente. Mas eu acho essa parte muito interessante. E nós vamos ver isto pelos olhos de um bardo. Também existe um bardo na outra história, que eu achei interessante. Nós vamos conhecer esta história pelo bardo, que conheceu e que esteve muito ligado ao mito do Morning Star. E nós vamos descobrir que, se calhar, o mito, a lenda à volta do Morning Star, não é completamente verdadeira, que há ali muitas partes que foram embelezadas para ficarem melhor na história e para ficarem melhor naquilo que é as baladas, e naquilo que é cantado e naquilo que é transmitido às pessoas. Eu achei essa parte muito interessante. Portanto, adorei esta história, adorei... Existe uma magia diferente neste livro em relação ao Night of Dark Renown. Apesar de ser a mesma magia, não há tanto... Não se fala tanto sobre cores, que a magia tem uma série de cores, no caso do outro livro. Aqui a magia é a mesma, mas nós não temos personagens que saibam tanto de magia. Portanto, aquilo que elas falam é aquilo que elas sabem. E eu achei essa parte interessante. Também gostei bastante... Aqui é uma história de amor, também. E gostei muito dessa rever à volta, apesar de não ser a parte principal da história de amor, mas está muito relacionada com os personagens. Uma coisa em comum é que os inimigos destas populações e quem está a tentar fazer mal ao mundo, em ambos os casos são uma espécie de vampiros que querem sugar as pessoas. Portanto, podemos ver isto de uma maneira metafórica, mas neste caso aqui era suposto ser real. O que eu achei muito interessante, por exemplo, no caso do Morning Star, é que... Só na página 239 é que aparecem, finalmente, os inimigos do Morning Star. Antes disso, nós temos só construção de personagem e construção de mito à volta do Morning Star. Eu achei essa parte interessante porque... Lá está, isto é um stand-alone. Estas personagens não vão voltar a aparecer. Então, achei interessante o autor demorar tanto tempo, a desenvolvê-las, e gostei muito disso. Portanto, nos próximos meses vou continuar a ler a série e agora sim vou entrar nos livros que são considerados da série e, como eu disse, vou estar a lê-los de maneira cronológica, não pelo... pelo... pelo melhor como foram publicados, porque eu achei que seria a melhor maneira de os ler. Ficaram com uma curiosidade em relação a estes livros? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON